Vrum, vrum, vrum! Sejam muito bem-vindos à nossa análise on change semanal, que nesta semana vai mostrar para vocês uma expansão saudável que está acontecendo na rede Bitcoin, nos tirando daquele cenário de dados parecido com um ciclo de baixa e levando nós agora a este novo cenário, mais ou menos uma relação em meio termo com um bear market e um burr market. Veja a seguir. E não se esqueça do joinha do professor, é claro, para ajudar na divulgação das análises on change. Veja só pessoal, a semana passada nós tivemos um volume incrível, uma subida grande de volume e essa semana novamente cravou uma subida de 39%, mantendo aí a subida do volume, ainda que no dia de hoje tenha caído um pouco para US$ 50 bilhões, muito provavelmente por causa do anúncio amanhã do Fed da taxa de juros dos Estados Unidos. fiquem atentos aí, porque obviamente dependendo do que eles falarem lá na canetada, eles podem derrubar todas as análises que foram feitas do mercado, tá bem pessoal? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que o volume do spot tem aumentado e aí ele se manteve um pouco mais alto do que o volume de futuros que você somando as principais corretoras aqui vai observar que nós estamos com quase US$ 50 bilhões, então um pouquinho abaixo, voltou a ficar abaixo do spot, mostrando aí um pouco menos de insegurança no mercado. Eu sempre fico de olho nisso pessoal, porque quando o volume de futuros está muito alto, começa a ficar muito arriscado o mercado, tá bem? Bom, na semana passada eu mostrei e falei para vocês o que? E se a gente fizesse suporte na região dos US$ 24 mil, ia acontecer o que? A gente ia em busca dos US$ 28 mil e o que aconteceu essa semana? Estamos aí exatamente nos US$ 28 mil e agora nós temos com resistência os US$ 28.870, tá bem? Então fiquem atentos aí, como eu disse para vocês, os dados on-chain eles têm subido muito, eles estão saudáveis, estão mostrando que é possível sim o preço do Bitcoin continuará a sua subida. Entretanto, é uma resistência que nós temos aí, tá certo pessoal? Então fica a dica novamente, percebeu que ele passou esse valor, testou o suporte, fez suporte em US$ 28.800, aí vou ficar mais seguro de abrir um long na busca aí dos US$ 31, quase US$ 32 mil, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque a força compradora continua numa alta grande, então eu observo quatro dados para observar a força compradora. Então primeiro, o número de transações, o número de transações continua alto na região acima de 310 mil transações diárias, né? Na semana passada nós estávamos com uma média de 319 mil, agora está em 316 mil, é uma queda aí pequenininha de 1%, então mais ou menos estável esse valor, mas num valor, numa região muito alta, na região aí de 316 mil transações, nós estamos aí, nós estamos aí, quando você observa o gráfico, né? A longo termo, você vai perceber o quê? Vai perceber que nós estamos aí na média mensal de 309 mil transações diárias, é uma média que a gente só observou lá em abril de 2021, então só nessa região aqui em abril de 2021 que nós tivemos uma média tão alta acontecendo como nós estamos observando agora, e foi justamente o que impulsionou o Bitcoin para a sua grande alta no mês de abril e maio. Observo também aqui o número de endereços ativos, o número de endereços ativos teve uma leve subida na semana, ele estava em 961 mil endereços ativos e agora está em 976 mil endereços ativos, uma subida aí de 1,5%. Então perceba que nós estamos com endereços ativos na casa de quase 1 milhão de endereços ativos, é uma coisa incrível observar como a saúde da rede tem melhorado. Os novos endereços que eu observo aí para acompanhar os novos jogadores, o pessoal novo chegando na rede Bitcoin, ainda teve uma leve queda de 474 mil endereços novos sendo abertos para 467 mil endereços novos, mas veja só, quase meio milhão de endereços novos sendo abertos, é um valor bastante considerável. Quem continua em alta também é o hash rate, mostrando que a mineração segue forte buscando altas históricas, nos prometeram que iam em 2023 passar de 300 hexahashes por segundo e estão conseguindo. Veja que essa semana nós tivemos um momento de 351 hexahashes por segundo, no dia 18 de março, no sábado, e agora nós estamos aí em 331 hexahashes por segundo. É impressionante o que os mineradores estão fazendo. Muito bem, para olhar a força vendedora, existem diversas formas de fazer isso, mas simplificadamente eu olho aqui os endereços ativos para mais de um ano, qual é a porcentagem que está inativa e qual é a porcentagem que está ativa. Então isso quando está subindo significa que nós temos cada vez menos endereços ativos, com mais de um ano que a moeda estava guardada. Então quando a gente compara com a semana passada, esse valor subiu mais um pouco de 67,7% para 67,8%. Eu estou esperando esse valor começar a cair, porque sempre quando ele começa a cair, aí sim nós temos uma clara marca de que nós estamos indo em direção ao bull marketing, porque enquanto nós estamos em uma fase de acumulação, que é essa região que nós estamos vivendo agora, enquanto o valor continua subindo, 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 quando ele começar a cair, ele começa a nos mostrar que o mercado começou a ficar interessado em vender as suas moedas, não é o que estou observando neste exato momento. E no relatório da Glassnode, o que eles estão falando? Olha lá o que eles estão falando. Brum, 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 brum! Eles estão falando que o Bitcoin está engatando a marcha. Teve uma semana incrível aí, nesse mini rali de bear market, atingindo grandes marcas nessa semana, justamente no que Satoshi Nakamoto nos ensinou e nos falou que era para enfrentar aí o sistema financeiro e de bancos tradicionais. Então é o que nós estamos observando exatamente hoje. Enquanto eles estão enfrentando grandes desafios, o Bitcoin aí começou a sua disparada. E isso é impressionante e era o que se esperava mesmo que pudesse ocorrer. Aqui eles fazem um corte mostrando as transações, a contagem de transações na média de 30 dias. Então na média de 30 dias, veja aí, nós estamos com 309.500 transações diárias na rede Bitcoin. ela é semelhante ao que nós observamos aí lá em janeiro, mais ou menos, está vendo? Fevereiro, março, abril de 2023. Ainda abaixo daquele grande boom que nós tivemos em 2017. Mas quem sabe agora nesse novo ciclo a gente vá superar esta marca. Eles também fazem um corte das novas, o que eles chamam de novas entidades, ou seja, eles conseguem através de algoritmos cortar pessoas que estão abrindo, que já eram do mercado e que estão abrindo novas carteiras e mostrar quem realmente é novo no mercado. E eles chegam à conclusão que esse valor também está em alta aí. E nós estamos agora com 112 mil novas entidades por dia abrindo carteiras aí na média de 30 dias. E para mostrar que nós estamos deixando para trás a região de bear market, eles usam aí o MVRV. Então veja o que esse indicador mostra para a gente, está vendo? Sempre quando ele está numa região de bear market, ele fica próximo de menos um desvio padrão aqui da média, está vendo? Abaixo um desvio padrão. Então o que a gente observou aqui também em 2018, 2019, foi o que aconteceu aqui no ano de 2022 e agora subiu. Subiu esse valor, esse valor está quase se aproximando da média aí, nesse exato momento ele está em 1,36. Então quando está aqui abaixo de 1, é que ele está numa zona de bear market, e nós estamos chegando no meio do caminho para chegar à média normal que agora, neste exato momento, está em 1,8. Para finalizar essa parte do relatório da Glassnode, eu queria mostrar para vocês esse gráfico aí do Realized Cap Holder Waves, que eles mostram aí então como que as moedas chamadas de hot coins, ou seja, as moedas que estão até uma semana, ou moedas que são gastas em curto prazo, como que está o capital de juros dessas moedas? Então veja que ele está caindo, caindo, caindo. Então veja que sempre quando ele chega num valor de baixa, de grande baixa, que começa a subir, nós temos uma tendência de que ele vá subir para recuperar o mercado. Como aconteceu aqui em novembro de 2015, nós atingimos esse valor e depois recuperamos o mercado. Como aconteceu em 2019, quando nós chegamos nesse ponto aqui, depois recuperamos o mercado. Em julho de 2020 recuperamos o mercado também. Em junho de 2021, também no mesmo ponto recuperamos o mercado. E estamos neste exato momento agora. Então, quem sabe, não estamos passando aí para um momento de recuperação para observar esse mini rali de bear market acontecendo. Não é só o pessoal da Glassnode que está achando isso. O pessoal que eu mais sigo e todo o trabalho que eu faço de análise on-chain, e eu indico para vocês também, para quem estiver interessado em aprender sobre análise on-chain, estudar o material da Arkinvest, em especial o trabalho da Catherine Wood e do Yassine Almandria. Eles dois são excelentes analistas on-chain. Tudo que eu aprendi foi em cima do trabalho deles. Tudo que eu faço, as análises que eu faço para vocês aqui, foi em cima do trabalho deles. E eles estão aqui também, no artigo deles. Depois vou deixar o link na descrição para quem estiver interessado em ler. Mas eles estão falando aí que as redes criptas estão florescendo aí em meio a uma grande crise dos bancos nacionais. Então, é isso aí, pessoal. Os dados on-chain estão sugerindo uma pequena mudança aí. O mercado se movimentando em condições associadas aos ciclos de baixa para uma situação intermediária e, quem sabe, uma melhora aí para quem são os detentores de Bitcoin. Então, espero que esses dados ajudem aí nas análises de vocês dessa semana, nos trades de vocês dessa semana. E nos vemos na próxima semana. Um grande abraço!